Os resultados do projeto Arrábida Planos Locais de Adaptação às Alterações Climáticas que visa a elaboração de planos locais de adaptação às alterações climáticas para o Conselho de Sesimbra, Setúbal e Palmela vão ser apresentados dia 29 de setembro no Convento de Nossa Senhora da Arrábida. Na véspera da apresentação, o Presidente da Autarquia de Sesimbra reuniu com o Executivo Local, Presidentes de Juntas e Assembleia Municipal para dar a conhecer todo o trabalho desenvolvido. Estamos hoje a apresentar aqui em Sesimbra, aliás, uma apresentação prévia à apresentação que vai decorrer amanhã do Plano Local de Adaptação às Alterações Climáticas da Arrábida portanto, é uma apresentação dirigida sobretudo aos autores políticos a Câmara Municipal, vereadores, a Assembleia Municipal com os líderes da casa a Mesa da Assembleia e Presidentes de Juntas. No essencial, vamos hoje fazer uma apresentação prévia que não fazia sentido de outra forma daquilo que amanhã publicamente vai ser apresentado. Tivemos dois patamares, um primeiro patamar, um Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas, estamos agora num segundo patamar, que é o Plano Local de Adaptação às Alterações Climáticas, de certa forma, com uma malha mais fina sobre aquilo que é o diagnóstico do nosso Conselho, e o terceiro passo vai ser o Plano de Ação Climática, um plano específico para o Conselho de Sesimbra, com o qual já estamos também a dar os passos iniciais para conseguirmos avançar para esse procedimento. Este projeto é coordenado pela EENA, em parceria com as Câmaras Municipais de Sesimbra, Setúbal e Palmela, Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa e Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Ative o De齐 Redação Kelce Ative o Degmento Ative o Deens Key Ative o Deens ski